Pedro Carlos de Freitas Alves é apontado pela Polícia Civil como um dos pistoleiros que executaram o analista de sistemas André Elias Ferreira, de 40 anos. Segundo as investigações, o assassinato aconteceu a mando do empresário e cunhado da vítima, Luiz Antônio Caos, dono da madeireira Macau. Das cinco pessoas envolvidas no crime, Pedro era o único foragido. O homem estava escondido no Paraná e se entregou à polícia acompanhado de dois advogados alegando inocência. Desconheço o ocorrido, não conheço ninguém envolvido nisso aí, não tenho envolvimento nenhum. Sou inocente totalmente. Pedro já foi indiciado pela Polícia Civil. No mês passado, as investigações foram concluídas e ficou comprovada a participação de cinco homens no homicídio motivado pela herança da família. Segundo o delegado, o empresário Luiz Antônio Caos pagou 20 mil reais a três intermediários que contrataram os pistoleiros, Jeremias Elfrânio da Silva e Pedro Carlos de Freitas Alves para executar o alvo. Os dois executores estiveram no condomínio da vítima três dias antes do crime para fazer um reconhecimento do local. Depois de perceberem a dificuldade que teriam de executar o crime nas imediações do condomínio, voltaram três dias depois, já no dia 23 de junho, agora já com o intuito de seguir a vítima durante a viagem que essa ia fazer. Durante toda essa viagem foram a seguindo no momento que a vítima parou em uma lanchonete de beira de estrada situada no município de Itatiaio Sul para fazer um lanche. Ao sair da lanchonete, a vítima acabou sendo executada com um espalho de arma de fogo. O crime foi em junho de 2011. O analista de sistemas estava acompanhado da mulher e do filho de apenas quatro anos. Na época, o pai do empresário Luiz Antônio Caos desconfiou que o assassinato tinha envolvimento do filho. Tem um inimigo só em Belzão, é meu filho.